Ai, Jesus, ela é amada, ela é amada Quiseram o peito de isso, como a cruz Olha como o meu descanso, olha como o meu descanso Fizeram o caralho, como o seu caralho, olha como o meu descanso Olha como o meu descanso, olha como o meu descanso Fizeram o peito de isso, como a sua cruz Fizeram o peito de isso, como o meu descanso Fizeram o peito de isso, forma-se que o seu caralho E o seu caralho, olha como o meu descanso Fizeram o Peito de Deus Se inscreva. 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 Se inscreva.